Música Olá, no Repórter Eco de hoje, crianças de escolas públicas em várias cidades aprendem a tirar música de instrumentos feitos com materiais recicláveis. Você vai acompanhar também a polêmica em torno de uma portaria do Conama, que permite a infratores a guarda provisória de animais silvestres apreendidos. E ainda conheço o Retrofit, um processo de revitalização de prédios antigos adotado cada vez mais por arquitetos brasileiros. Veja os detalhes. A ideia é aproveitar a qualidade dos espaços e das construções feitas no passado e modernizá-las com novos equipamentos e tecnologias. Música Vender ou comprar espécies da fauna brasileira é crime, mas uma nova medida do Conselho Nacional do Meio Ambiente gera protestos, ao deixar que as pessoas que tinham a posse ilegal cuidem temporariamente dos bichos resgatados. Música E o luthier e arte-educador Fernando Sardo quer espalhar pelo Brasil a proposta de tirar som de latas, garrafas pet e tampinhas, que iam parar no lixo. O Repórter Eco começa agora. Música Retrofit é um conceito cada vez mais adotado no Brasil. Ele surgiu na Europa e nos Estados Unidos e tem o sentido de recuperar prédios antigos em grandes cidades com o emprego de novos materiais. Além de poupar recursos, o processo ajuda a revitalizar o espaço urbano. O prédio antigo de dois andares na região central de São Paulo já ficou abandonado por muito tempo. Agora ganha tinta nova na fachada. Construído na década de 40, quando uma tomada elétrica em cada cômodo bastava, ele ganhou reforço. O quadro de força é novo e maior. A fiação elétrica foi toda trocada. Cabos novos de telefone, TV e internet também estão no pacote da reforma. Os canos de ferro deram lugar ao PVC. Todas essas adequações na infraestrutura de construções mais velhas são uma tendência entre arquitetos e engenheiros de vários países. E ganharam o nome de retrofit. A arquiteta Adriana Pereira esclarece que não se trata de uma reforma convencional, muito menos de uma restauração. Uma restauração tem mais um caráter de preservação histórica, de recuperação das características históricas. A principal preocupação do retrofit é realmente de uma adequação de um imóvel antigo para um uso atual. A Adriana trabalha para uma incorporadora que compra imóveis usados para modernizá-los. Ela reforça que a qualidade das construções mais antigas geralmente é muito boa e deve ser reaproveitada. Qualidade não só da construção, mas qualidade do espaço também. Pé direito é um pé direito alto, ou seja, o teto é alto. É muito mais ventilação e iluminação. As paredes são todas maciças, a questão do conforto térmico, inclusive, dentro de uma construção dessa é muito melhor. Revitalizar, modernizar para aumentar o tempo de vida útil de um imóvel antigo parece ser o melhor caminho para uma região como esta do centro de São Paulo. Além de reciclar o prédio, preservar a estrutura significa economizar custos e reduzir o impacto ao redor. Por exemplo, durante a obra, a quantidade de entulho gerada é muito menor se comparada a uma demolição convencional. E depois do prédio pronto, o número de pessoas que virão morar aqui é praticamente o mesmo previsto há décadas atrás pelo construtor. A malha urbana não comporta mais tanta gente centralizada num mesmo lugar. Então, as ruas são as mesmas, a rede de esgoto que atende é a mesma. Então, muitas vezes, recuperar esses prédios existentes é urbanisticamente também uma solução melhor para a cidade. Adriana defende as vantagens ambientais do retrofit. Um dos grandes problemas de poluição ambiental é o resíduo gerado pela construção civil. Então, quando a gente aproveita uma estrutura que já existe, a gente gera uma quantidade de entulho muito menor do que se tivesse que derrubar o que já existe e construir um novo. Em outra esquina movimentada do centro paulistano, a sede do Instituto dos Arquitetos do Brasil revela na fachada deteriorada a falta de manutenção e a ação do tempo. O prédio, projetado em 1947, é um símbolo da arquitetura da época, conta o presidente da entidade em plena campanha para arrecadar recursos e começar uma reforma por aqui. O arquiteto José Armênio de Brito Cruz vê no retrofit uma recuperação do trabalho da sociedade civil para construir a cidade e acha que este é agora o melhor caminho para a revitalizada. Não só para recuperar a região central da cidade, mas para recuperar a cidade de São Paulo. Porque a gente não tem recursos para ficar jogando coisa fora. Quando eu digo jogar coisa fora, são edifícios fora. Então, vamos recuperar os que estão aí. A gente precisa aprender com essa região do centro, vamos chamar de centro expandido da cidade, porque ele colocava um modelo de cidade, talvez muito mais contemporâneo do que esse que nós estamos vivendo agora. O modelo aqui do centro é o modelo da cidade compacta. O modelo que nós fizemos hoje, que a sociedade constrói hoje, é o modelo da cidade espraiada, que vai se espalhando pela cidade, vai levando gente lá para longe, que demora três horas para chegar no trabalho. E esse modelo de cidade, que mistura trabalho com moradia, que o pobre mora do lado do rico, que não mora todo mundo separado, é o modelo de cidade que a gente tem que caminhar. É o único modelo sustentável. Os seres humanos estão causando um grande colapso na capacidade da Terra de repor os recursos naturais que necessitamos para viver. O comentário é do jornalista Washington Ovaes. Mais de 500 cientistas de 44 países assinaram declaração na qual afirmam que, abre aspas, os seres humanos estão causando níveis alarmantes de prejuízos ao nosso planeta. Fecha aspas. E entre os que assinaram estão vários ganhadores do Prêmio Nobel, mais de 30 membros da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos e membros de várias outras instituições respeitadas. Clima, perda de ecossistemas e espécies, poluição, padrões de consumo e crescimento da população são apontados como as principais questões. E entre os caminhos necessários para enfrentá-las incluíram a troca de combustíveis fósseis poluentes por energia renovável, adaptação de cada país às mudanças climáticas, restauração de ecossistemas e defesa dos direitos das mulheres e da educação para reduzir o crescimento populacional. São muitas questões e graves, mas para ficar só no clima é preciso ver o que acaba de dizer em seu relatório a Agência Internacional de Energia. Dois terços das atuais emissões de poluentes que agravam o quadro do clima provém do setor de energia. E se não encontrarmos solução para isso, abre aspas, a batalha estará perdida, fecha aspas. Mesmo impedindo que a temperatura do planeta suba mais de dois graus, a situação será muito difícil. Numa discussão que reuniu o economista-chefe da Agência Internacional de Energia, a altas autoridades dos setores de transporte e energia dos Estados Unidos e cientistas do Instituto Carnegie para a Paz Internacional, David Burwell, do Instituto, disse que somos a última geração que ainda tem chance de fazer algo. E o economista-chefe da Agência de Energia afirmou que, abre aspas, não há lugar para nos escondermos das mudanças climáticas, fecha aspas. São palavras muito fortes. Não podemos nos fazer de surdos e continuar inativos. Aguarde, porque daqui a pouco a gente volta com mais assunto interessante. O repórter ECO volta já! E a gente volta com mais assunto interessante.